E esse é mais um Contradição Show, cobrindo o último música no campus de 2013. Com ninguém menos que Milton Nascimento, que esse ano completa 50 anos de carreira. Vamos conversar com o pessoal para ver o que eles estão achando desse último show, nesse música no campus. Como é que está a expectativa, como é que está de ser o show, 50 anos de minha carreira, do Milton Nascimento? Eu acho que vai ser doido, né? Clube de esquina é da hora, né? São dois alvos sensacionais, a hora é sensacional, ela é maravilhosa. Milton e ela fazem a sensação, é muito bom. Estou achando incrível o Milton estar em Goiânia e está muito cheio, sabe? É bacana, todo mundo está vindo prestigiar. E quando está ansiosa, no final de 50 anos de carreira, o Milton passar por Goiânia, o que você acha disso? Estou achando incrível e estou achando mais incrível ter conseguido o ingresso na última hora. Você acha que eu vou para casa agora, porque não tem ingresso. E aí, vocês vão assistir o Milton ou não? Conseguiram o ingresso? Como é que é? Bem gostoso, desgotado. Poxa vida, não compraram antes o ingresso? Então, eu vim para comprar aqui e já era, perdemos aí. Vamos tentar entrar agora, mas o que é que vira. Já tivemos Gal Costa, é muito democrático. A universidade é um preço justo por ser aqui na UFG e tal. É cultura, né? E cultura de qualidade para a massa. E isso é muito interessante, porque o que a massa precisa é isso para ser desalienada. Quer dizer? Olha, para mim vai ser uma hora que eu sou estrangeira e eu vim aqui para ver, eu acho que vai ser muito bom. Ah, que legal, de onde você é? Eu sou da Guiné-Bissau, continente africano. Que legal! E você veio à Goiânia e está aqui há quanto tempo? Eu já estou, vou fazer dois anos agora em fevereiro que eu estou fazendo faculdade aqui na UFG de Ecologia e Análise Ambiental. Então, eu vim, peguei todos os meus amigos, os outros, né? Fugiram, né? São da Argentina e México, né? E a gente vai ir aqui para ver o Milton, né? Eu acho que vai ser muito prazer, porque o povo fala que eles são muito bons, né? Então, acho que vai ter um ótimo show, vale muito a pena. Daqui a pouco a gente vai curtir também o Milton Nascimento aqui na UFG. E a gente vai ter um ótimo show, né? E a gente vai ter um ótimo show, né? A gente vai ter um ótimo show, né? Os tempos, os tempos, o mal e o que eu penso Os tempos, os tempos, o mal e o que eu penso Os tempos, os tempos, o mal e o que eu penso Pra onde tem ação, é pra que eu vou E eu venho trabalhando como um dog É um bom dia e noite Eu deveria estar dormindo como um dog Mas quando eu tenho ação, eu vou encontrar uma coisa que você faz Que me faz bem, é pra que eu estou tudo bem